Estamos aqui então no Riacho Madeira, o Riacho que está transbordando aqui nessa laje, aqui nesse campo de futebol, aqui nessa parte. Esse aqui é o acesso que vai para Santana do Acaraú, aqui para Tianguá. E ali o Riacho Madeira, olha aí, ele chegou até aqui, olha. É água aqui no universo, aqui para tudo quanto é lado. Marlene, vocês estão encontrando alguma dificuldade aqui, Marlene, no momento? Faz muita falta de uma canoa, né, porque todos os anos a gente pede uma canoa, nunca a gente ganha. Um bocado de aluno aí perdendo aula, que estuda do outro lado, não pode passar porque não tem água. Não tem canoa. O Alonso ali mora, está aí lá da água também, para passar para lá tem que nadar dentro da água. Aí tem um quartinho ali também, que eu tenho meus bichos, minhas coisas, está lá a água. Você mora onde, Marlene? Mora aqui, para cá, é? É, lá ali, ó, no quartinho, para o rumo dali. Na terra de quem, nas terras de quem? Na terra do homem aí que morreu faz tempo. Nós moro lá desde criança. Desde criança, é. E essas águas estão vindo do Forquilho, né, Marlene? É, do Forquilho. Isso aqui elas emendam com o Rio Acaraú, é? Ia aumentar muito emendo. Eu acho que no momento deve estar emendado, não está nessas águas, porque o Rio está com muita água. O Acaraú está com muita água, viu? Olha, se ele emendar, nós estamos aí fora, a vila é tudo. E aí, ali, por ali pelo campo, já tem a casa alagada, já? Tem a água com água, a água batendo na porta do Cristóvão. Vixe! Lá está o Cristóvão acumulado. É, e está apontando mais chuva, não é, Marlene? É, e vem mais chuva. Olha aqui, às quatro e quarenta da tarde. Vinte e nove de fevereiro, das graças de Deus, de dois mil e vinte e quatro. A chinela do pé, ela estará dentro da água, não é? Marlene, quer dizer que uma canoa aqui é uma necessidade, não é, Marlene? É, uma canoa. Todos os anos a gente pega uma canoa, mas tudo já é isso. É. É o surfoso, todos os anos. O Aristide não está na batalha, não? Ah, não. O Aristide tem que pegar eles para arrumar, mas o pobre não consegue. É. Mas está bom, pois está bom. Uma canoa resolvi a parada aqui de muita gente. E é porque são muitos moradores aqui das Marrecas, viu? Muitos moradores. Precisam atravessar para ir para o colégio, vir de lá para cá, para a cidade de Sobral. Realmente uma canoa seria uma solução boa para essa gente aqui das Marrecas. Olha aqui como foi que ficou. Essa parte aqui é um campo de futebol. Ali tem muitas casas. E o Riacho Madeira passa aqui por baixo, no bueiro que tem aqui por baixo. E está tomando aqui, tomando a dimensão do campo de futebol e já entrando ali nas casas. Está bom, está bom. Só para mostrar isso para os senhores. Aqui as Marrecas, uma distância de 4, 5 quilômetros de Sobral. Mostra o universo das águas neste inverno de 2024. Está bom demais, está bom demais. Abraçar a você que está acompanhando o nosso trabalho ao mesmo tempo em toda parte. Você que já se inscreveu e está se inscrevendo em nosso canal. Sertão Conchagas Lopes, muito boa tarde, muito boa tarde. Olha aí o tempo, como é que está. Olha, bonita. Até as árvores aí, ventando. Tempinho agradável. Os pássaros cantando. E o inverno diferenciado em 2024. Está bom, está bom demais. Um abraço a todos. Muito obrigado pela grande atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.